E aí galera, beleza? Fibits aqui, bom galera, estamos aqui com um vídeo especial que é um mapa aqui de Minecraft Inspirado no Bendy and the Ink Machine, bem-vindo! Esse mapa é baseado no jogo de terror Bendy and the Ink Machine, clique para as regras, clique para os créditos Olha, isso aqui são os criadores, o Hider, o Strayer, beleza? Open the door to begin, tá? Abra a porta para começar Beleza, se vocês quiserem galera, eu posso fazer esse mapa inteiro aqui no canal Mas vocês tem que metralhar o botão de like, eu dou até um soco no teclado aqui Mas metralhe o botão de like galera, a gente tá com uns lolos, opa! Querido Harry, parece que faz uns anos que nós trabalhávamos nos cartons juntos É, vamos ver se ele vai querer me ver Ah, tá! Oi Joey, eu estou aqui Vamos ver se... ok Ah, é inspirado no jogo mesmo, é o... é as mesmas coisas do jogo, ó Dreams come true Ok, eu tenho que achar a máquina de tinta, ok? Nada pra cá Nada pra cá Nada pra cá Ink Machine Ah, essa é a máquina de tinta, né? Ah, eu queria saber como que liga ela Então eu tenho que ligar a máquina de tinta, ok? Aí eu digo como, aí eu falo Felipe, não sei Mas eu lembro que é uma alavancona que a gente tem que ativar E tem alguma... é uma parte da textura aqui meio bugadinha, né? Tudo bem, acontece Lembrando, né? Tem alguns... alguns sustos aqui, eu tinha esquecido disso Vamos pegar isso, não, ok, beleza Tudo certo Meu coração deu uma palpitada aqui, mas foi bem de leves Foi bem tranks Ok Flow the wing Espera, como eu vou conseguir isso funcionar? Ah, tá, lembrei Eu tenho que pegar... eu tenho que pegar as coisas, né? É um brinquedinho Ok, 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 ok Ah, o que a gente tem que pegar mesmo? Livro, ferramenta, engrenagem, tinta, música, boneco Ok, ok, ok Ali eu acho que... eu não lembro se tinha alguma coisa ali, mas beleza Aqui não tem nada Ok, vamos continuando Vamos continuando Então, vamos ver O criador nos comanda Opa O que que é isso? Ah, ali é a engrenagem Ok Ah, tá São algumas portas que dá pra entrar Ok, negocinho de filme Nada, beleza Toquei a engrenagem Ok Tá tenso Esse mapa aqui é tenso, galera Esse mapa aqui é bem tensão Ok, nada pra cá Beleza, vamos voltar Eu pego tudo e deixo lá Tá, a máquina de tinta pra lá Ok Eu vou deixar as portas abertas Pra saber por onde que eu passei É mais fácil, né? Ok Nada É, tem do outro lado A gente não foi pro outro lado Passar por aqui Não tem como passar Ótimo Ok, sobre o criador Aqui está a minha... Eu fiquei tanto tempo nessa cadeira Ok, 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 ok Beleza, a gente já tem duas coisinhas Falta... Falta várias ainda Falta várias Ok Não tem nenhum segredo aqui Que a gente possa pegar Uma coisa aqui atrás Ó o boneco Do Demon's Vision A visão do demônio Ok O bom é que indo pulando vai mais rápido, galera É um negócio aí, ó Pular vai mais rápido Mas a gente não vai pular, né? Não vamos fugir das regras do jogo, né? Até que eu queria pular Pular vai dar mais rápido Ok, pra cá Ótimo Ótimo A tinta e o livro Ok Eu acho que a tinta era daqui Não era Ah, não Aqui é o livro Verdade É ilusão De viver Ok, ok Tá, só tem que achar É a música e a tinta A música e a tinta A tinta É a música A música e a tinta Nenhum lugarzinho escondidinho Nenhum Nenhuma portinha Tem que olhar Às vezes deve estar dentro de alguma porta Alguma coisa Um pouquinho Falta nada aqui, não Tá tudo certo Aqui Aqui, ó Tinta Falta a música, galera Falta a música Música, música Será que se eu cantar ele ativa? Eu não lembro onde ficava a música Aqui Beleza, nada É, a gente tem que dar uma voltinha em tudo Assim Tem que dar uma olhada em tudo Tá, aqui a mesa Não tem nada pra cá Ok Beleza, galera Já que eu ainda não achei Vou botar aqui as coisas aqui Porque dependendo, às vezes Quanto mais a gente coloca Mais eles liberam Às vezes se eu colocar Todos eles Libera O lugar da música Beleza, galera Essa área aqui eu acho que não foi Opa Tudo certo aqui? Tudo certo Beleza Opa Ah, não Essa área aqui eu já fui Aqui eu não tinha passado pelas portas Beleza Tá, mas ó Aqui não tem nada Ok Aqui também não tem nada Ok Aqui Porta Nada Bom, galera Depois de muito tempo Eu fui dar uma olhada no mapa No geral E eu vi que tinha essa linha aqui atrás Tipo Eu tava vendo meio que assim Falei Nossa, tá muito bizarro Não é porque eu só tava piscando ali Aí eu fui ver E tem essa linha E Dá pra entrar aqui E ó É tipo um local secreto isso daqui Eita Pelo Ok, 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 ok Beleza Acho que eu quebrei o mapa, galera Bota, bota, bota de novo Bota de novo Bota de novo Bota de novo Ih, não dá pra botar Eu posso jogar isso daqui como o disco? Eu acho que eu vou jogar isso daqui no lugar do disco, hein Será que isso daqui não era o disco, não? Talvez Não sei Eu não sei Eu não tô achando mais o disco em nenhum lugar Eu andei por todos os lugares da estratosfera E Ué 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 Limpou os itens do chão Calma aí, galera Bom, galera Estou aqui de volta E estou com todos os itens Eu não sei o que aconteceu Mas eu acho que deu um bug Como Eu fui no banheiro nesse meio tempo Aí eu acho que zerou as coisas Tipo, os itens Não Não ficaram mais dropados Mas beleza Tudo certo E Pou Ok Foi Ih, é só eu ir até a máquina de tinta agora? Porque tá tudo ligado As coisas estão ligadas agora Máquina de tinta pra cá Ok 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 Beleza Eu acho que era pra mim ter tomado um susto Eu não tomei muito susto Mas falou pra gente ir pra saída Beleza Então vamos pra saída Vem pra cá Saída 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 Caímos na tinta Incrível É igualzinho O Bending the Ink Machine Ok Eita Priola Já começou a achar Os negócios cheios de tinta Não dá nem pra ver o mapa direito O que acontece a seguir Descubra no próximo capítulo De Bending the Ink Machine Capítulo 2 Mas galera Foi esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau